Está começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico, e no programa de hoje vamos falar sobre o que diferencia as maiores empresas do mundo de suas rivais. Cara, isso é muito desafiador também falar sobre isso, porque se fosse algo tão óbvio, enfim, não teria empreendedor de qualidade quebrando, por exemplo. Isso é verdade. Afinal de contas, o que as empresas de sucesso fazem para crescer e o que elas estão fazendo nesse contexto agora de 2023 para crescer? Hoje você vai entender o que essas gigantes estão fazendo e a gente vai falar sobre algumas estratégias que são eficientes e que você pode adotar também na sua empresa, seja você um empreendedor, se você é um profissional autônomo, ou seja você um executivo ou alguém que trabalha numa companhia que quer ver a sua companhia, a sua empresa crescer, porque se ela crescer você cresce junto. Então para entender isso e muito mais, a gente está aqui com dois empresários de piso, que são de confiança aqui do PrimoCast, já vieram várias vezes, já fizemos vários projetos juntos. Brothers. Brothers, mais que amigos, brothers. E vamos começar aqui com o Daner Lippert, que é o cientista do marketing, CEO e fundador da V4 Company, assessoria e franqueadora número um do Brasil, que ajuda mais de 4 mil negócios bem-sucedidos a vender e lucrar mais. É o nosso quarto programa do ano e diz que eu estou mais limpo, sem barco. Seja muito bem-vindo, Dennis. Look at me, perfeito, pô. É um privilégio de sempre estar aqui com a galera, turma, são mais de 5 mil projetos ativos, na verdade, mais de 15 mil ao longo desses 10 anos, tem 5 mil e 500 ativos. Não vai parar roteirista aqui, porque a gente demite todos que é. Mas é que a gente está meio dificulta, porque o ritmo de crescimento vai prejecando. O cara é humilde, né? O cara é humilde, né? A gente tem que reconhecer. O cara que atualiza o Media Kit, ele está sempre atualizando, todo dia. Tem que botar dinâmico ali, pô. Muito bom. Mas enfim, obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Estamos aqui também com o Diego Barreto, autor do livro Nova Economia, VP de Finanças e Estratégia do iFood, colunista da MIT Tech Review, mentor da Endeavor, também organização global que apoia empreendedores e figurinha carimbada. E dizem que desde que ele veio aqui no PrimoCast a primeira vez, a carreira dele nunca mais foi a mesma. Você é muito bem-vindo, Diego. Super obrigado. Bom demais vir aqui. A primeira vez há dois anos atrás. Muito legal voltar e está tudo mais chique aqui, hein? Mais chique, né? Quando eu comecei, você era simplão, hein? Agora você está... Você era humilde, né? Perdeu a humildade. Cara, o pessoal geralmente considera... É que a gente brincou, mas é realidade, né? As pessoas geralmente consideram que a pobreza é a humildade, né? É verdade. Você era mais humilde. Não tem nada a ver, cara. Não, pô. Tem um monte de cara aí que é soberbo aí. Não é? Tem vários... A gente já conversou com um monte de cara rico aqui que é super simples, bem tranquilo. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que a pessoa que não tem recursos, ela é mais humilde por isso? Você acha que está correto ou na verdade... Como que vocês enxergam essa questão para começar? Cara, vou começar aqui, Denis. Cara, eu acho que humildade não tem a ver com pobreza. Eu gosto de brincar assim que humildade é você se colocar nem além nem aquém de onde você está ou do que você é. Então, se você pode ter um pouco mais de conforto, pode pagar por isso, qual o problema? Se você pode buscar algo maior e isso de alguma forma te ajudar a realizar mais na sua vida, seus sonhos, qual o problema disso? Então, acho que são duas coisas totalmente diferentes. As pessoas confundem humildade com pobreza, com extrema simplicidade. Para mim não tem nada a ver. Pelo contrário, se a gente fizer assim, você tira da pessoa o ímpeto de sonhar e querer crescer e querer buscar. E é um pouco disso que acontece, talvez de forma inconsciente, com elas mesmas. Quando uma mãe fala para o filho, filho, a gente não é rico, a gente é humilde. Ela quase que enobrece a falta de recursos. E aí, na cabeça da criança, é instalado um chip que ensina para ela que isso é bom ou aceitável. E aí, a pessoa acaba se acomodando, de certa forma. E aí, antes de continuarmos então e aprofundarmos em negócios, de fato, eu quis aproveitar o gancho aqui, pegar a opinião do Diego. Vamos dar um recado? Vamos. Recado. Temos um recado muito importante. Sempre que o Denner vem, o Denner traz um recadinho importante. O Denner é ligeirinho. Ligeirinho o Denner. Mas olha só, para quem não conhece, por algum motivo, para quem, sei lá, está morando numa caverna... É o Capitão América. Se você é o Capitão América. O Cogelado agora. O Denner é fundador e CEO da V4 Company, que é uma assessoria de marketing e vendas com mais de 10 anos de mercado. Então, atualmente, a V4 Company é dividida em 230 escritórios. É esse o número? 260. 260. Aí, olha aí. 260. A gente fez o roteiro ontem. Hoje já aumentou. Então, ela é dividida em 260 escritórios em todo o Brasil e ela tem cerca de 5.200... 5.500. 5.500 empresas. Entre elas estão Carmen Stephens, 1, 2, 3 Milhas, Lugano, a própria XP Investimentos também. iFood, a gente teve esse projeto com a iFood também. iFood também. Mas grande parte dos clientes da V4 são pequenas e médias empresas empresas de diversos nichos. O que revela, de fato, que o marketing digital não funciona só para as grandes empresas. Na verdade, na minha opinião, o marketing digital trouxe uma coisa muito interessante que ele empodera as pequenas empresas e as médias empresas, porque antigamente precisava ter dinheiro para pagar, para estar na televisão. Cara, só as grandes empresas podiam. Hoje, as pequenas empresas podem ocupar o seu espaço ali de uma forma lixada na internet. Verdade. Então, o marketing é um investimento. Você investe dinheiro, tempo e, claro, você quer ver esse investimento trazer retorno para você. Só que, na prática, não é tão simples de você executar os processos corretamente e você também não vai ver o resultado vindo da noite para o dia. E é aí que a V4 entra em ajudar a amplificar e fazer com que os seus resultados sejam mais assertivos. É isso, né, Dana? Exatamente. Eu acho que as três empresas que estão aqui nessa mesa, seja o Primo, seja a V4, o próprio iFood, só estão aqui por causa das possibilidades que a internet permitiu para os nossos negócios. E, infelizmente, tem muito negócio. Muitas das empresas que a gente atendeu ao longo desses anos, Thiago e Turma, eles não tinham nem iniciado um processo de digitalização ainda. Muitas empresas são assim, né? Diego, tu também deve ver por aí. E a gente tenta democratizar um pouco isso, porque no dia a dia do empresário, do gestor, do marqueteiro, não é fácil marqueteiro também, Turma, marqueteiro, o CMO, diretor de marketing, é a função que dura menos tempo no cargo entre os C-levels, porque é muita pressão sobre os ombros de todos os marqueteiros, muita meta, muito dinamismo, não tem como ter que controlar todas as variáveis. É bem complexo. E o nosso trabalho é assessorar, é ajudar, da mesma maneira que um assessor de investimento faz, que é colar do lado, trazer estratégia, ajudar na execução, é o mesmo processo que a gente faz. Só que a gente sabe que isso é muito complexo, o cara é um serviço, é difícil de tomar essa decisão, um contrato hoje com uma empresa como a nossa, ou qualquer fornecedor, é um compromisso de pelo menos 100 mil reais por ano que tu vai ter que colocar em serviço. Para facilitar e cumprir um pouco do nosso propósito de marca, que é honrar e impulsionar os empreendedores de todo mundo, a gente até trouxe aqui a primeira vez que eu vim um produto que a gente estava criando, que a gente chama de reestruturação estratégica, que é algumas entregas específicas para começar a entender se você está fazendo um bom trabalho ou não dentro da internet, dentro do marketing digital. Então, são essas entregas aí, uma sessão de raio-x, ou seja, a gente bate todos os itens que você está fazendo digital e vê qual o status dela, faz uma análise do que o mercado que você está inserido está fazendo, vê com isso quais são os potenciais internos que você pode explorar, traz um playbook operacional baseado em todas as nossas experiências com esses mais de 15 mil projetos que a gente já tocou ao longo desses 10 anos, faz esse planejamento estratégico para o seu negócio, constrói uma presença digital ainda nos elementos que você ainda não está fazendo e entrega um programa para você executar. Caso você queira executar sozinho, manda ver, em 45 dias a gente entrega isso, serviço pesado mesmo, que tem um custo, mas caso no final você não goste, a gente devolve 100% desse teu investimento depois de 45 dias dessa entrega. Para o cliente fazer esse diagnóstico, como que ele faz? Ele vai mandar, ou seja no meu Instagram, ou no da V4, manda lá, ou lê o QR Code para quem está vendo o vídeo, manda primo no direct, na mensagem, que a gente vai mandar, 900 reais ainda de cupom para você usar, para esse produto aí, então manda ver lá que a gente troca uma ideia. Então é só no Instagram do Denner ou da V4, e manda primo no direct, que além de tudo isso, você vai ter um cupom de 900 reais aí. Certo? Então vamos lá. Para a gente começar. O que diferencia as empresas de maior desempenho do mundo, Diego, das suas rivais? Porque tem empresa, cara, mesmo segmento, profissionais capacitados, às vezes até com mais know-how do que aquela que está despontando. por que uma empresa consegue ter um desempenho muito maior do que as suas rivais, de uma forma geral? Cara, são duas coisas para mim. Tecnologia proprietária e cultura. Deixa eu falar um pouquinho de cada uma. Vira e mexe, alguém me convida para ir visitar a empresa, e sei lá, é muito comum isso acontecer em fábrica. Aí eu chego lá, vejo uma planta, o cara fala assim, nossa, dá uma olhada aqui nessa máquina. Essa máquina é um espetáculo, isso aqui vende, corta, não sei o que, é rápido. E aí eu vejo lá uma plaquinha escrito Made in Italy, fabricado na Itália. Aí eu falo, cara, mas não foi você que fez, né? Você comprou. Comprei. O seu vizinho pode comprar também? Pode. Então qual é a diferença dessa máquina para a do seu vizinho? Nenhuma. Então, o primeiro grande ponto é, se você não constrói ativos tangíveis ou intangíveis proprietários que te dão efetivamente um diferencial em relação a alguém, na prática você não vai se diferenciar nunca. E esse é um problema do Brasil, aliás, o Brasil investe muito pouco. Dado de hoje, 5% das empresas brasileiras têm máquinas com até 2 anos e meio de vida. O que quer dizer? Que todo parque industrial, praticamente, das empresas brasileiras são velhos, é depreciado, é antigo. Então, estou falando aqui de uma empresa pesada, mas vamos para uma empresa de tecnologia. Na hora que você senta e faz o seu código, o seu software, você está criando algo que é seu. Na hora que você faz um algoritmo, é algo que é seu. Na hora que você pega várias ferramentas disponíveis e organiza ela de um jeito especial, o resultado daquilo é seu. Que é um pouco do que vocês fazem lá. É orquestrar essas ferramentas disponíveis. E o segundo ponto é cultura. Por quê? Porque a única forma de você crescer e conseguir ter agilidade para sempre estar um passo à frente usando aquela tecnologia proprietária que você fez, é tendo pessoas alinhadas com a direção que você concorda. E a única forma de fazer isso é com cultura. Sem isso, você pode ter o cientista da NASA, o cara formado no ITA, o cara que fala 36 línguas, você não vai conseguir ter velocidade para ter todo mundo agindo na ponta. E aí cultura, só para finalizar aqui, é um problema seríssimo, na minha opinião, no Brasil. Por quê? Porque via de regras, empresas contratam baseado em currículo. Ah, você fez USP? Fiz. Vou te analisar. Você fez qualquer outra faculdade que eu não considero boa, já ficou no filtro. Como assim, cara? Você está falando de cultura, não é esse o filtro correto. Esse filtro tem que vir na discussão técnica. Isso não necessariamente tem a ver com faculdade. E no Brasil a gente erra muito nisso. Por isso você tem times ótimos em termos de currículo, não necessariamente em termos de desempenho como equipe. Sim. Cara, vamos pegar entre esses dois pontos, para a gente não partir para outros tópicos. Vamos focar nesses dois pontos. Só um ponto. Se você olhasse o currículo, provavelmente o Primo Rico não estaria aqui. Não estaria aqui. Porque nós quatro tínhamos faculdades quando os iniciais começaram, faculdades totalmente aleatórias e não fazia nem sentido contratar. É verdade. Se você olhar nessa ótica. É verdade. Mas vamos pegar entre essas duas coisas, porque acho que são bons pontos. Talvez não sejam os únicos pontos, mas são bons pontos. Vamos começar falando um pouco de tecnologia. Porque aqui no Grupo Primo a gente tem uma história onde em determinado ponto a gente descobriu que a gente gerava receita, mas a gente não era um negócio. Por que a gente não era um negócio? Porque a gente fazia dinheiro, mas se a gente parasse de colocar a mão na massa ou ficasse doente, a gente pararia de gerar receita. Ou seria muito impactado, porque a gente tinha uma concentração muito grande de geração de receita. Então a gente entendeu que precisávamos criar algo recorrente. E foi daqui que a gente criou a FinClass, que são produtos de assinatura nossos, plataforma de assinatura e outras coisas vieram junto. Só que em um determinado momento a gente entendeu que para a gente ter uma receita recorrente a gente precisaria investir em tecnologia. Então a gente foi nessa linha, precisamos de algo proprietário para que a gente tenha equity, para que a gente tenha valor de negócio, não é valor de empresa. E quando a gente começou essa jornada de investimento em tecnologia, a gente se deparou com um problema. Não éramos uma empresa que tínhamos uma cultura de tecnologia, então não tínhamos know-how de tecnologia e precisávamos de alguém para resolver esse problema. Aí a gente passou por um processo onde a gente identificou que em vez de buscar a base a gente buscou o topo da pirâmide, a gente buscou um líder, um CTO e o CTO montou um time para a gente. Um time excelente. Só que aqui a gente teve uma solução e tivemos problemas ao mesmo tempo. Qual que foi a solução? Tínhamos um time de tecnologia para desenvolver a nossa tecnologia proprietária que nos daria valor e escala. Qual que era o problema? Talvez a gente tenha feito isso em um ritmo acelerado demais e talvez a gente não estava pronto no momento para a gente fazer isso. Qual foi a consequência disso? A gente montou algo incrível a um custo muito alto. E no meio desse processo a gente começou a desenvolver várias features porque a minha cabeça que não trabalhava com tecnologia por mais que eu fosse um cara inteirado nas novidades entendia que o business de investimento em tecnologia envolvia um investimento inicial muito grande onde você desenvolvia um aplicativo por exemplo uma tecnologia proprietária e depois disso a manutenção era mais barata. E o que eu percebi na prática é que era o contrário a gente desenvolvia isso de uma forma inicial e depois a manutenção ia ficando cada vez mais cara porque a gente tinha um roadmap de desenvolvimento e além disso quanto mais desenvolvimento mais problemas e bugs quanto mais usuários mais interações diferentes a gente precisava se preparar. O que começou a acontecer é que em um determinado momento a gente passou a entender que isso era core do nosso negócio e confundimos o que era core e o que não era core. E aí há algum tempo atrás a gente estava conversando com alguns grandes fundos de venture capital e um deles foi o SoftBank e a gente conversou com o Paulo Passoni na época e o Paulo Passoni ele trouxe um aprendizado muito forte para a gente ele falou assim Tiago e eu tinha um problema o meu problema era a gente vai desenvolver uma comunidade aqui dentro a gente é um ecossistema os primos e todos os nossos seguidores eles merecem estar em uma comunidade e para estar em uma comunidade a gente quer desenvolver algo que seja proprietário onde a gente tem os dados e seja do nosso jeito e aí ele chegou para mim e falou assim isso lá em Miami eu nunca esqueço daquela reunião icônica duas horas de reunião ele falou assim Tiago nunca perca tempo investindo em algo que já foi feito antes de você por outras pessoas e eu falei não faz sentido eu vou desenvolver a comunidade e a gente desenvolveu o que aconteceu a gente desenvolveu algo que nos atendia só que o nosso core não era esse como o nosso core não era esse a gente passou a não dar a manutenção necessária que outras empresas que oferecem um serviço B2B de comunidades oferecia então com o tempo a gente vai perdendo competitividade se eu quiser manter a competitividade o custo fica muito alto então aqui a gente aprendeu algumas lições trabalhando com tecnologia e aí a gente entende que a tecnologia é core para a gente mas não toda ela então o que eu pergunto para vocês no caso no que vale a pena investir em tecnologia no que não vale a pena investir em tecnologia qual que é o momento de você pesar a mão em tecnologia quanto do budget de investimento uma companhia deve ir para a tecnologia porque no iFood vocês tem uma característica um pouco diferente vocês são uma empresa que está focando no growth e muitas vezes vocês optam por ter um cash burn no processo e nem todas as empresas podem passar por esse momento então assim o que vocês acreditam sobre isso sobre o timing correto o quanto investir no que investir e como formar um time de tecnologia que seja altamente competitivo no ambiente onde existe quase que uma cultura diferente dentro das corporações para os times de tecnologia em relação aos demais no momento onde você tem uma escassez de profissional você tem geralmente salários mais altos você tem uma cultura de home office mesmo em empresas que não tem uma cultura de home office então você começa a ter alguns colapsos então de uma forma geral eu gostaria que vocês refletissem sobre esse tema boa posso dar uma introdução eu vou passar a bola para ti bem no momento que eu acho que pode completar bem que é o seguinte eu acho que até com vocês que são focadão no mercado financeiro teve um boom de investimento nas empresas de tecnologia aí os empreendedores que estão captando recurso ficaram esquizofrênicos de meu preciso virar tech preciso virar tech para conseguir o melhor múltiplo possível e aí a minha visão é que tecnologia ela é meio não é o negócio em si é um jeito que eu vou utilizar para ganhar mais escala e servir melhor o meu cliente é essa confusão que eu acho que confundiu a cabeça de muito empreendedor muitas vezes tanto que eu sou muito seguidor da filosofia do Jim Collins de como fazer negócio tanto que o Jim Collins lá o autor é o Peter Dreck da nossa geração vamos dizer assim um grande professor de administração tem alguns livros onde que é baseado numa pesquisa que ele fez do que separa as empresas que perpetua no longo prazo versus as empresas que acabam quebrando no meio desse caminho e aí ele traz um frame lá que ele chama de flywheel que seria uma forma dessas empresas construírem um modelo que vai se retroalimentando e vai gerando esse crescimento ao longo do tempo e aí ele até até peguei uma visão aqui mas ele fala que são basicamente três etapas que a primeira etapa tá focada em você trazer as pessoas certas até na descrição da história de vocês tá bem isso que ele fala na fase de construção a primeira fase dele fala que é encontrar as pessoas certas as pessoas que sejam disciplinadas ele chama de pessoas disciplinadas aí ele tem todo um frame lá e tudo mais ou seja o começo é a pessoa aí a segunda fase é você criar essa parte do pensamento disciplinado que aí entra a cultura entra o conceito de birreg do efeito porco-espinho do que é o negócio o que a gente quer fazer aí a terceira fase ele chama de ação disciplinada que aí a último item é aceleradores tecnológicos que ele fala pô uma vez que tu tem um negócio bacana aí pessoas boas no barco sabe pra onde o barco tá indo como tu quer servir o mercado aí tu agrega tecnologia pra te acelerar o negócio parece que é bem a jornada que vocês percorreram pela tua narrativa é super a jornada que a gente correu a gente não fez nada escalável nos primeiros oito anos de negócio depois que a gente teve fôlego encontrou o nosso diferencial de proposta de valor a gente começou a investir em tecnologia e aí pra passar a bola aqui pro Barreto pode falar melhor do que até onde eu conheço detalhes da história do iFood também não começou como um negócio escalável porque muita gente não sabe o Barreto pode me confirmar eles ligavam o telefone a pessoa dizcava tinha um exército de pessoa lá que fazia um processo manualmente aí a tecnologia foi acelerando ainda mais o alcance do negócio então essa é mais ou menos a minha visão sobre isso cara eu conheço o Paulo estava com ele em São Francisco há 30 dias atrás um cara genial mas eu discordo dele a forma como a gente enxerga a decisão de investir em tecnologia ela parte de uma pergunta que é esse recurso que você está destinando ele te gera vantagem competitiva e aí vamos deixar o conceito bem claro para mim tem uma diferença para nós lá no iFood tem uma diferença bem clara entre vantagem competitiva e diferencial diferencial é ser diferente eu posso ser diferente do Denis só porque eu comecei na frente mas o Denis amanhã pode priorizar aquilo e vai estar no mesmo lugar que eu outra coisa é você falar eu vou criar um ativo tangível ou intangível que é proprietário que é de difícil replicação e que isso faz com que o meu cliente pague mais por isso ou compre mais de mim ou isso me deu uma vantagem de custo não interessa e várias vezes isso implica em você fazer coisas que já foram inventadas várias vezes a thread está aí para isso o thread do Facebook agora eu vou dar alguns exemplos internos lá dentro do iFood a gente tem hoje 125 modelos de inteligência artificial que foram que são construídos por nós investidos por nós desde 2019 metade desses modelos eles tem concorrentes no mercado esses modelos são só nós só a gente construiu só a gente usa metade tem algum similar no mercado qual a diferença? que o similar do mercado é igual para todo mundo quando eu construí dentro de casa e ele me dá um diferencial o que que ele me permite ele me permite ser melhor que alguém e se aquilo em especial gera um resultado que é impossível o modelo do mercado atingir na prática eu tenho uma vantagem competitiva e isso explica onde a gente está então eu vou pegar dois exemplos aqui a primeira empresa do mundo a conseguir ter um resultado positivo em logística de última milha que a gente chama que é essa última entrega na casa da pessoa as primeiras três empresas foram Amazon Meituan e iFood como é que o iFood conseguiu isso? porque eu desenvolvi durante dois anos um modelo de inteligência artificial que tem um nível de roteirização e de precificação que é imbatível você vai no mercado tem um modelo aí deve ter um deve ter não tem 200 modelos aí que você pode contratar para a sua empresa eles vão te entregar um negócio médio então eu faço o meu é aí que eu discordo do Paulo eu acho que essa análise ela é feita com base na sua capacidade de gerar vantagem competitiva agora para o meu para a minha organização do fluxo de vendas não eu uso o Salesforce mas só uma coisa aí indo na sua linha você não acha que por mais que seja possível que é o que acontece com a de vocês é mais difícil você gerar uma vantagem competitiva desenvolvendo algo que alguma grande empresa já desenvolve em escala por exemplo eu quero desenvolver meu próprio CRM cara eu posso mas poxa é de contrato o Salesforce que cuida de um monte de empresa investe sei lá quantos bilhões eu não sei então por mais que seja possível você não acha que talvez esse conselho dele esteja mais ligado a dificuldade ou seja a probabilidade baixa de você conseguir gerar uma vantagem competitiva verso investimento cara acho que sim não onde é que está o sim aqui o sim está naquilo que você consegue sair da média então para pra pensar assim qual é a diferença da sua conta no banco Bradesco Itaú Santander nenhuma não tem diferença nenhuma por quê? porque você constrói esse produto na média é pra quem ganha muito pra quem ganha pouco é pra quem tem salário pra quem tem rendimento que é mais esporádico é pra quem precisa de previdência pra quem não precisa você entra no seu app lá tem 337 mil botões o que que explica o Nubank? o Nubank é explicado pegando essa discussão aqui de fazer algo que alguém já faz de você falar pô peraí como é que eu saio da média ótimo então eu vou começar por um simples cartão e vou fazer o melhor cartão do mundo um cartão tão prático tão fácil que as pessoas vão se apaixonar por isso depois eu vou reconstruindo cada serviço bancário na média do cliente que eu quero e não na média do Brasil inteiro e por isso isso explica o Nubank ontem ter anunciado que bateu 80 milhões de clientes é o segundo banco mais valioso do Brasil hoje e vai ser o primeiro e vai ser o primeiro então e ao longo dos últimos cinco anos o que a gente mais ouviu nas rodas foi nossa que absurdo o Nubank esse evaluation nossa o Nubank não sei o que o que que é o Nubank não dá dinheiro bancos dão dinheiro a visão a visão completamente distorcida primeiro banco você nem olha por lucro capacidade de banco ser bom ou não você olha por retorno sobre capital então o que eu quero dizer no final Tiago é o seguinte é mais difícil é mais difícil só que se você entende que aquilo é o seu core e você consegue gerar um delta que no mercado financeiro a gente chama de alfa se a gente gera um alfa em relação ao médio cara você está numa posição competitiva que ninguém mais está deixa eu pegar mais um exemplo meu aqui rápido a gente começou a investir em inteligência artificial em 2019 e isso custou muito dinheiro eu montei um time com 300 cientistas de dados eu tenho 2.200 engenheiros isso custou custa até hoje muito dinheiro por que que o iFood cresceu 100% ao ano por 4 anos seguidos cresceu o ano passado 60% vai crescer esse ano 40% porque eu desenvolvi internamente uma plataforma de marketing que me dá um nível de previsibilidade de churn portanto eu sei prever o cliente que vai ficar e que não vai que é incomparável que é incomparável então enquanto todo mundo está tirando investimento do marketing eu estou colocando por que? porque eu tenho segurança no retorno do meu investimento eu tenho segurança isso não tem plataforma média de mercado que te dá é difícil por que? porque a plataforma média ela serve para uma empresa grande, pequena para a direita, para a esquerda do Brasil, da capital do interior então eu entendo o Paulo para aquilo que não gera vantagem competitiva o meu CRM é Salesforce e eu não vou criar um para mim agora o que envolve a minha logística o meu marketing o que envolve o meu modelo de gestão entre outras coisas eu vou criar tudo dentro de casa desde que eu esteja focando em criar vantagem competitiva e não simplesmente digitalizar um processo entendido entendido muito interessante caramba começamos bem aqui é porque cara eu vejo pô funciona o Prefood mas é igual assim quando a gente por exemplo não é cuti mais a gente dá um treinamento sobre cultura a gente fala eu geralmente abro e falo o seguinte eu acredito que o único modelo que funciona é o home office e aí eu pego e defendo eu mostro estatísticas de quanto o home office deixa o colaborador mais feliz mostro as empresas que adotaram isso e bombaram e etc e aí a galera fica meio dividida tem de quem concorda tem de quem discorda aí de repente fala mas agora eu mudei de ideia porque agora eu acredito que só o que funciona é trabalhar aqui no escritório presencialmente eu falo poxa olha aqui o Elon Musk fez isso a Disney agora voltou a fazer isso não sei o que lá olha as estatísticas o colaborador se sentimeu sozinho a cultura passa de uma forma menos eficiente e tal e o que isso aqui demonstra que ambas as coisas funcionam tem empresas bem sucedidas das duas formas então o que o Diego falou cara funciona no iFood funciona em várias outras empresas tem outras empresas que já tem uma mentalidade diferente e acho que essa é a beleza do empreendedorismo tem empresas que pensam de outra forma assim cara é muito pouco desenvolvimento interno é você agrupar um monte de ferramentas de uma forma onde você orquestre elas de uma forma inteligente que te gere alguma vantagem competitiva então são pensamentos diferentes e por isso que o empreendedorismo ele talvez não seja uma coisa tão linear porque se fosse tão linear e tão óbvia cara qual seria a dificuldade de você ser bem sucedido às vezes é fácil de entender mas é difícil de aplicar exato mas Thiago deixa eu tirar um viés aqui porque talvez a gente esteja falando de iFood que é uma empresa muito grande vamos pensar num cara bem menor que a gente olha tecnologia como um grande tipo de tecnologia sentado e fazendo um código e tecnologia na essência não é isso tecnologia é você conseguir sistematizar processos ferramentas e ideias e a partir disso criar um novo método seja ele num código ou seja ele numa forma de fazer e como consequência você tem uma vantagem competitiva então veja vamos pegar o exemplo de vocês aqui no começo vocês desenvolveram tecnologia a tecnologia de vocês foi conseguir produzir conteúdo num formato conseguir empurrar esse conteúdo num canal de distribuição que conseguia um alto nível de engajamento e a partir dali criar uma comunidade isso é uma tecnologia isso não tem nada a ver com um desenvolvedor só que veja quantas pessoas tentaram fazer a mesma coisa que vocês e ficaram pelo caminho a grandíssima maioria por quê? porque foram fazer a mesma coisa o que vocês fizeram lá foi inovador e é tecnológico as pessoas que começaram há 10 anos atrás fazer a conexão de empresa do e-commerce chinês com o e-commerce brasileiro para trazer um produto lá e vender aqui criou tecnologia isso não tem a ver com desenvolvedor então estou dizendo isso só para dizer o seguinte no final independente da gente estar falando de tecnologia digital ou não o ponto é sobre organizar as coisas de uma forma que só você sabe fazer e que isso dê algo muito diferente esse ponto de vista é legal de tecnologia realmente porque tecnologia você colocou como sendo o agrupamento de ferramentas ideias e métodos e processos então é esse agrupamento não é o desenvolvedor no código exato isso é legal faz sentido isso aqui então como diferenciar cultura e tecnologia se você for olhar para hoje a gente tem quase que desenvolvido ou aprimorado a visão do grupo primo de certa forma porque veja só a gente provavelmente se não o ecossistema mais bem sucedido de educação financeira do mundo um dos mais bem sucedidos então a gente em número de alunos em faturamento de educação a gente tem um engajamento uma audiência muito robusta e tudo mais só que o que a gente começa a perceber a gente começa a perceber que na nossa visão de se tornar a maior ecossistema de educação financeira a gente entende que como modelo de negócio a gente tem um negócio de alta margem mas com um baixo LTV porque se somos bons educadores chega uma hora que o cliente de fato aprende e quando ele aprende ele vai desempenhar e aí a gente começa a perceber que a gente fica com uma fatia do bolo que por mais que seja uma fatia muito gostosa ela é uma única fatia e aí depois disso o bolo inteiro fica para alguém porque a gente ensina as pessoas a cuidar do dinheiro elas vão investir em outro lugar e foi daí que a gente entendeu que a nossa visão ela precisava ser ligeiramente aprimorada porque se a gente entende que uma forma de crescer o nosso negócio é perguntar para o meu cliente atual que produto ou serviço ele gostaria de consumir da gente que eventualmente não tenha ou eu pegar um produto ou serviço que eu já tenho e oferecer para um novo cliente e eu descubro que a minha fruta baixa é simplesmente fazer o que eles já me pedem que é cuide do meu dinheiro me ajude a investir a gente dá o próximo passo e daqui a gente então voltou a fazer o que eu fazia 15 anos atrás que era começar a cuidar do dinheiro dos nossos clientes e daqui a gente trouxe uma gestora de recursos trouxe uma consultoria de investimentos hoje em número de consultores a gente já é a maior consultoria de investimentos do Brasil e a gente está abaixo do radar talvez não agora que eu acabei de falar mas enfim e muito em breve a gente vai ser a maior consultoria do Brasil at all se Deus quiser mas por que eu estou falando isso? por causa do assunto de tecnologia que você falou porque só o que permite a gente conseguir desenvolver e atingir essa visão é a tecnologia porque veja só como que seria possível eu no meu modelo de negócio investir em marketing para que eu possa acelerar o meu processo de crescimento se eu tenho um business de margem baixa e LTV alto sem eu fazer cash burn ou sem um funding e foi daqui onde a gente entendeu que o nosso modelo de negócio se complementa porque o que fez a XP crescer lá atrás por exemplo foi ela desenvolver um caque negativo então ela vende um curso e depois cuidava do dinheiro das pessoas lá atrás isso era o aprendo e investir educação financeira não é? então eu lembro todos os sábados do ano e muitas vezes domingos eu ficava ali o dia inteiro dando um treinamento para 5 ou 10 pessoas ensinando elas investirem para no domingo eu falar assim olha você aprendeu? você gostou? quer que eu te ajude a investir? quero e eu cuidava da pessoa só que então quando a gente entende essa visão e a gente entende que o princípio continua mas o que muda talvez seja a tecnologia cara quando eu começo a orquestrar todas essas ferramentas eu começo a entender que se a gente gasta hipoteticamente números hipotéticos se a gente gasta hipoteticamente 50 milhões de reais em tráfego por exemplo para eu desenvolver produtos de educação e eu tenho toda uma qualificação dessa base de clientes eu sei o quanto eles investem se eles investem eles me permitem ou não ligar para eles por que eu não uso isso aqui como um caque negativo para que eu alimente esse outro lado ao que me gera um LTV mas o que faz o link entre tudo isso? a tecnologia então acertar no que você disse nas ferramentas nas ideias no método no processo é o que pode fazer com que essa visão de negócio seja construída e é daí que a gente oficializa a nossa visão hoje a visão do Grupo Primo hoje é ser o maior ecossistema de consultoria e educação financeira do Brasil e eu de fato acredito que a gente vai conseguir por causa da tecnologia que loucura e por causa da cultura parece que você voltou no tempo foi resgatar o que parecia velho na prática sempre se manteve como algo válido exatamente nada substitui num cliente alta renda um atendimento humano com suposta tecnologia tecnologia é meio não é um negócio tu não acha que por exemplo nesses últimos anos que a gente teve todo esse esse bull market algumas das empresas buscaram investir até comprar empresas de tecnologia aleatoriamente só pra botar tecnologia no portfólio aqui pra mim volta pra questão de cultura entendeu então eu gosto sempre de dar exemplo da vida pessoal porque isso ajuda a gente a entender de forma simples é a mesma coisa de você querer ficar forte tomando anabolizante fake net você vai ficar lá bonitão em seis meses mas na prática sua saúde tá ruim olha o Derno tá tomando uns negocinhos eu sou 100% net não é possível tá forte demais o Derno mas cara a discussão de saúde é muito mais difícil você falar pra uma pessoa cara você vai ter que se comportar bem na alimentação durante 30 anos é a mesma discussão aqui de tecnologia você não vira uma empresa que não é nem só tecnologia é qualquer coisa você não deixa você não passa a compreender algo de um dia pro outro total por isso cultura é tão importante por isso que esses movimentos bruscos que seguem tendência de mercado via de regra não dão certo total você pega tem uma estatística que constantemente ela se mantém nesse patamar nos últimos 20 anos 70% dos M&As não entregam o valor esperado ao longo do tempo por quê? caraca 70% porque são aleatórios demais exato porque não é só cultura você não sabe fazer M&A você não sabe integrar M&A você não sabe integrar cultura o cara quer surfar um hype e não funciona é você bater no peito falar que a empresa tech em 2019 é fácil né faz isso hoje e tem muita empresa de 2019 que se vendia como tech mas cara tinha um acaboço de serviço absurdo lá atrás o tech era só é um acelerador tecnológico é importante tudo que a gente falou até agora mas tu não vai abrir mão de ter condicionário lá no iFood pô consigo 1.500 quantos o Nubank tem no atendimento dele lá que é um puta diferencial dos caras então a tecnologia tu vai colocando layers e layers camadas e camadas de tecnologia para cada vez alcançar mais pessoas cada vez mais fluido para servir melhor mas tu continua sendo uma empresa tendo que cumprir um propósito que está lá na tua cultura agora cara se eu olho para você me abriu a mente cara me permitindo pensar que tecnologia não é um código me abriu a mente mesmo que tecnologia é muito mais do que isso é um processo é um método são ideias, ferramentas o agrupamento de coisas de conexões agora quando a gente olha para a cultura que vocês colocaram aqui no começo como os dois grandes diferenciais entre as empresas que estão prosperando em relação às suas rivais é muito fácil você manter a cultura quando você é uma empresa pequena porque você não precisa de método para manter a cultura você simplesmente vive então você tem cinco pessoas todo mundo um do lado do outro vocês jantam junto vocês fazem academia junto se olhando todo dia um para o outro é vocês se olham todo dia vocês assistem a mesma série vocês brigam para as mesmas coisas todo mundo se sente dono e parte do negócio todo mundo dá ideia todo mundo é ouvido é muito fácil a cultura se perpetuar ali com cinco pessoas só que isso começa a crescer o Denner todo dia que vem aqui se eu perguntar agora para o Denner acho que o número já mudou mas esse você tem olha aí esse board já mudou então assim cara é fácil você montar a cultura quando você está começando aí as pessoas gostam muito de se vangloriar de falar que a gente tem uma cultura muito forte eu estou em dez pessoas cara nossa cultura é forte é muito forte cara é tipo você falar para uma criança a criança falar uma coisa você não passou por nada ainda você não passou por nada tem dez mil colaboradores para você ver como é cresce sei lá três vezes o seu tamanho hoje para ver se a cultura se mantém a mesma contrata a gente melhor que você para ver se a cultura se mantém porque a gente não estou nem falando de cem pessoas se você tem dez contrata vinte e eu tenho uma pergunta bem pior aqui sobre isso ver se você tem cultura boa porque eu penso o seguinte a Coreia do Norte tem uma cultura a Coreia do Sul tem uma cultura também nem toda cultura é boa qual que é a cultura boa porque às vezes eu tenho uma cultura muito forte mas será que a minha cultura é a vencedora? é ela é um diferencial com certeza agora será que ela gera vantagem competitiva? talvez não exatamente é aquele papo então aí eu começo a perguntar para vocês a gente discute muito sobre cultura deixa eu dar um contexto antes no nosso caso eu jogo para vocês a gente errou muito em cultura acho que a gente também acertou muito em cultura a gente de fato cresceu como uma empresa forte em cultura só que com o passar do tempo a gente também descobriu o que? nós mudamos como pessoas nós mudamos as nossas crenças por exemplo eu era um cara que eu acreditava em alguma coisa com o tempo passei a acreditar em Deus ou seja isso aqui é uma coisa central na minha vida que mudou você acha que a sua cultura não vai mudar? na empresa é claro que muda ela se adapta o mundo muda você precisa se adaptar junto se você manter algo fixo e travado e não seja adaptável você vai acabar ficando para trás em algum momento então a gente passou por altos e baixos aqui a gente teve um momento onde a gente cresceu muito rápido e a gente descobriu que a velocidade do crescimento gera muita dificuldade na manutenção de cultura a gente já também acabou mantendo pessoas que geravam muita performance e não tinham nossa cultura e isso daqui fazia um trade-off com o longo prazo porque a gente premiava a pessoa que gerava resultado hoje ia piorar o nosso longo prazo a gente também acertou quando a gente cara deixou escrito o que era a nossa cultura então a gente aprendeu e errou muito para vocês qual que é o segredo para se perpetuar uma boa cultura e o que seria a definição eventualmente do que é uma boa cultura para vocês quer começar aí? difícil essa né cara eu tenho 300 colaboradores a gente chama de investidores é parte da nossa cultura no escritório principal e são 3.500 na rede e 260 escritórios separados em todo o país então dificulta bastante porque essas pessoas tem diferentes são unidades franqueadas tem toda uma complexidade mas de alguma forma acho que a gente tem que vencido nisso quando eu chego num escritório em algum canto do Brasil aí e a galera usa os mesmos termos tem o mesmo jeito de falar o mesmo jeito de pensar e o que eu acho que fez a gente conseguir fazer isso é o lance o Jim Collins ele fala que cultura é um culto então a gente tenta trazer muitos aspectos de culto mesmo por exemplo quais são as nossas cerimônias como a gente cultua a cultura a gente tem a cultura muito bem escrita então ela é pautada lá em 10 atitudes e 7 motivos para ação são a base do negócio então a gente fala que todo mundo que trabalha na V4 tem que ter esses motivos para ação tem que ter essas atitudes só que a gente tenta cultuar fazer cultos para cultuar essa cultura esses negócios essas atitudes elas também foram mudadas a gente adicionou duas ao longo dos anos conforme a gente foi observando que dá certo que dá errado a gente fala que ela é a constituição que nem a constituição americana tu não muda ela cara tu é intocável mas eventualmente tu muda com um processo muito doloroso a gente até vai adicionar uma décima primeira atitude agora porque a gente percebeu que a gente estava errando nesse aspecto que é o lance que eu comecei a pergunta aqui se a cultura é boa ou ruim porque às vezes a gente é enviesado a tua visão de mundo culturalmente era uma até um ano atrás e mudou pra caramba então tu tem que estar vivo também para te adaptar ao que tu está observando que o negócio hoje que cresce todo dia ele vira um outro business para servir a mais pessoas ou pessoas diferentes uma vez que tu cria esse processo esse filtro uma gestão colegiada para definir essa cultura o mais difícil para perpetuar ela em escala com muita gente é tu ter essas cerimônias de cultuar essa cultura o próprio Jim Collins ele traz esse termo então a gente faz isso desde o on-board da pessoa quando a pessoa entra mas a gente tem alguns rituais como por exemplo um monfre então todo mês a gente junta todo mundo do escritório para fazer um evento de integração um all hands com todas as pessoas e todo mês ele tem uma das atitudes como tema e aí a gente vai fazer o evento inteiro normalmente é um sábado pela manhã em todos os escritórios isso acontece sobre por exemplo atingir a liberdade financeira é um dos motivos para a ação todo mundo está lá para atingir a liberdade financeira então o último foi sobre isso e o nosso CFO trouxe uma palestra sobre isso e um dos meus sócios que vendeu uma das partes dele lá por um milhão de reais ele veio contar o caso dele como ele atingiu a liberdade financeira através da V4 é literalmente um culto a gente fica cultuando a cultura porque se tu deixar ela ali na parede tanto que na nossa parede a gente tem uma parede no escritório principal que ela é vermelha uma parede longa deve ter uns 15 metros que cruza parte do escritório e os motivos para a ação estão nessa parede por ela inteira só que eles estão de vermelho no vermelho porque é uma brincadeira cara ele não precisa ficar explícito tem que estar dentro de ti entendeu ele está aqui mas não está em branco na parede vermelha ele está em vermelho na parede vermelha tem que estar dentro de ti e aí a gente faz isso através desses desses cultos e na minha cabeça é uma puta dificuldade passar para o Barreto aqui para ver a visão dele porque às vezes eu fico me perguntando pô será que eu não sou a Coreia do Norte essa minha cultura não é a cultura que vai perder o jogo não é a cultura errada não sou a União Soviética sei lá estou olhando para o lado errado da coisa e aí a minha prova real é sempre o cliente por exemplo uma das nossas atitudes é mais ação menos glamour que foi o meu primeiro cliente que me disse falou cara mais ação menos glamour mais ação menos glamour aí eu botei isso lá no começo foi a minha primeira atitude então o meu cliente está em paz com a minha cultura porque é por ele que eu estou aqui aí eu segui esse caminho cara acho que pegando as tuas duas perguntas a primeira é como fazer uma boa cultura e depois o que é uma boa cultura acho que como fazer ele primeiro começa por comunicação cultura é resultado de comunicação você tem uma cultura vocês dois tem uma cultura vocês três tem uma cultura todas as demais 100, 200 pessoas que trabalham aqui elas precisam ser bombardeadas com comunicação pessoal é isso que a gente gosta é isso que a gente quer é isso que a gente gosta é isso que a gente quer é isso que a gente gosta é isso que a gente quer é isso que o Estado faz quando ele publica uma lei você é bombardeado a polícia te fiscalizando o Ministério Público te fiscalizando a justiça você sendo processado na justiça isso é comunicação te bombardeando com uma expectativa de comportamento religião você senta lá se você é católico você vai lá tá o padre todo domingo na missa então esse processo de comunicação frequente e constante é o primeiro pilar o segundo pilar na minha opinião é o processo de contratação as pessoas erram se a gente acredita que cultura é tão importante ela é o começo do processo de contratação ela é a primeira etapa de conversão no seu funil não é não é a discussão de currículo pô Diego mas eu preciso de alguém na contabilidade tem que ser um ótimo contador mas essa análise é depois porque se você contratar um ótimo contador que não tem nada a ver com a sua cultura você não vai ter uma cultura por mais que você fique comunicando insistentemente então você precisa descobrir no processo de contratação pessoas que já tem a sua cultura mesmo não estando aqui então eu vou te dar um exemplo dentro do iFood pra nós a lógica do empreendedor ela é muito relevante então uma das perguntas que a gente faz para o processo de contratação é me diz o que você já fez na sua vida que ninguém mais fez aí você escuta várias respostas tem um cara que vem e fala assim ah eu fui o primeiro colocado no vestibular isso não é cabeça empreendedor agora eu vou te dar um exemplo que eu adoro é uma das respostas que eu ouvi pô eu tinha 15 anos de idade na minha cidade organizei o primeiro campeonato interescolar da cidade de futebol eu fui em 4 escolas falei com 4 diretores consegui as quadras emprestadas pro final de semana fui pra prefeitura consegui um alvará que me permitiu ir à polícia militar pra ter o policiamento ali fui na papelaria consegui 500 reais com 500 reais eu comprei as medalhas e eu organizei aos 15 anos de idade o primeiro campeonato interescolar da minha cidade esse cara é empreendedor é o comportamento dele claramente é empreendedor então o processo de entrevista ele é muito importante e o terceiro ponto demissão cara você tem que demitir muito rápido uma pessoa que ouviu um, dois, três feedbacks e não ajustou o comportamento isso é totalmente o que que é isso no estado no estado isso é a cadeia você tá desrespeitando as nossas regras você vai ser preso você vai pagar uma multa o que que é isso na religião é o pecado você tem que ir lá confessar então você precisa de um processo que pune no bom sentido da palavra e veja que eu disse sobre feedback é importante que a pessoa de forma transparente ouça o problema o porquê que eu acho isso tenha uma segunda chance mas meu amigo uma, duas, três chances não deu certo desculpa você não faz parte da minha cultura então pra mim esses são os três pilares o que que é uma cultura boa cultura boa é aquela que faz com que as pessoas consigam olhar pra sua visão e executar a sua estratégia se a sua cultura não entrega essas duas coisas ela não serve pro que você tem alguma coisa errada ou a cultura ou a visão ou a estratégia então o exemplo de novo simplista por que que na Rússia se tem tanto engenheiro porque é um país historicamente que tem na sua visão a lógica bélica e não falo de forma negativa não tá é simplesmente porque é um país que sempre esteve envolvido em conflito então a questão geopolítica é muito importante então por que que eles fazem por que que nos Estados Unidos tá passando aí o filme agora a Oppenheimer você tem lá o projeto Manhattan porque é um país que precisa investir então a educação do país recebe um forte investimento disso os projetos governamentais são organizados pra isso isso é cultura olhando pra visão entregando a estratégia no curto prazo no curto, curto, médio prazo então eu acho que é assim que você descobre se a sua cultura é boa esse lance que tu falou da frequência que tu precisa comunicar muitos empreendedores que estão nos ouvindo talvez se identifiquem com o seguinte caso pô, aquele cara ali eu já falei eu já falei que a nossa cultura é essa que deveria ser assim mas esse é um erro falar uma vez não é o suficiente tanto na nossa comunicação pra captar clientes a gente sabe que pra construir uma marca eu preciso comunicar 200 vezes então não basta falar assim aqui a gente preza por ser inovador beleza falei no on board contratei o cara assim nunca mais toquei no assunto não, tu precisa cara, religião o cara precisa toda hora tá indo no culto precisa tá revivendo aquilo ali porque tu te perde da cultura tu tem muitos estímulos na vida querendo te mudar então esse lance é importante e até um lance interessante no nosso caso porque que eu comecei a franquear porque par da minha cultura envolvia o lance do empreendedor então foi um dos caminhos que eu encontrei pra ter uma operação de empreendedores porque eu falei cara, eu não consigo contratar na velocidade que eu quero um monte de gente empreendedora mas a franquia é um caminho pra ter uma operação com empreendedores juntos foi por isso que eu coloquei a franquia muita gente hoje me pergunta ah, devo franquear meu negócio seria um jeito mais fácil de escalar cara, o motivo de eu ter franqueado não tem a ver com isso não não tem a ver com a minha cultura e ao mesmo tempo essa cultura de empreendedor que a gente tem também que nem vocês lá no iFood aí é interessante pra gente ver uma cultura boa ou ruim essa cultura não funciona numa companhia aérea porque o cara pra ser piloto não pode ser empreendedor o cara tem que ser o cara que segue a regra mas é claro, é possível não inventa moda então aí volta o ponto que eu trouxe né a melhor cultura pra mim é a que serve o meu cliente o cliente meu cliente e o do iFood espera um negócio diferente o da companhia aérea não espero que tu seja seja o cara mais coxinha da vida possível cara só piloto e posto esse negócio aí não pensa nada diferente cara, esse negócio da comunicação interna aí realmente eu lembro quando eu ficava no escritório da XP lá e eu tava nas comunicações internas eu achava até chato pô, o Guilherme é bom nisso eu achava até chato o tanto de e-mail que o RH mandava só que agora parando pra pensar eu sabia tudo eu tava 100% alinhado porque eles realmente bombardeavam a caixa de e-mail com comunicações internas comunicados mas o que é a comunicação interna é frase na parede são encontros semanais o que é exatamente isso na prática cara, acho que pra mim assim é qualquer coisa desde que você tenha simplicidade priorização e frequência o que eu quero dizer com isso você não pode dar 10 mensagens pra uma pessoa e achar que ela vai conseguir entender compreender e internalizar aquilo não existe o ser humano não é assim é igual a propaganda tem formas de estimular então o que é a comunicação aqui primeiro é priorização o que eu preciso nesses próximos 12 meses que esse time inteiro aqui seja melhor em termos ah, esses 2, 3 tópicos aqui é só isso que eu vou falar todos os momentos que você tem você tem que tocar nesse tema seja ele pintando na parede seja ele numa reunião de equipe num e-mail não interessa essa é a sua prioridade eu vou falar então eu vou te dar um exemplo no iFood um dos temas que a gente está trabalhando fortemente nesse ciclo a gente dá o nome de caixinhos dourados o que é caixinho dourado? então há uma história de criança que a menina toma uma sopa e ela está quente a sopa ela queima a boca aí ela vai para a sopa fria aí ela toma a sopa fria e está ruim ruim, sem graça aí ela vai para a sopa morna ela fala puta essa sopa é a que eu gosto o que é esse conceito? esse conceito o americano chama de just right é um negócio certo exatamente aqui o que é isso? para nós lá dentro é cara a gente nunca vai ter um ambiente agressivo no sentido de mal educado de gerar um burnout eu não quero isso mas não quero também um ambiente de coleguismo eu quero um ambiente just right certinho eu quero a sopa gostosa nem quente nem fria a gente está falando disso toda semana então eu entro no meu time eu falo com o meu time o meu par entra no time ele fala com o time dele o CEO vai fazer uma grande discussão com a empresa ele fala para o time o time de people vai trabalhar uma ação ele fala do tema e você fica seis meses todo dia falando daquele negócio descentralizado com a campanha publicitária e aí cara isso com o tempo o que você vai fazendo? você vai domesticando no bom sentido da palavra o seu inconsciente né então de alguma forma você vai começando a ajustar seu comportamento e fala é e aí você está fazendo do jeito certo tanto que tem empresas no Brasil que tem 150 mil funcionários cara é uma cidadezinha aquela empresa e elas contratam agência de publicidade para partir do marketing que é só para pensar formas de comunicar internamente porque tem N formas N possibilidades de como fazer cara muito legal né qual que é a importância da cultura resultado a importância da cultura é resultado não é sentir bem não é resultado e por que que é tão importante e como que a cultura gera resultado é porque pensa que eu estava lembrando enquanto vocês falavam eu fui garçom no Outback uma época e aí cara eu lembro que eu servia lá os pratos aí a gente tinha todo dia um intervalinho não lembro se era 15 minutos 20 minutos aí eu pegava lá sentava eu podia escolher um hambúrguer com pão puma ou um arroz frango alguma coisa assim e aí a gente tinha esses minutos meu almoçando ou jantando no meio de um pau quebrando na cozinha né e esse era o tempo que a gente tinha para meio que tentar relaxar e conversar ao mesmo tempo era uma bagunça e aí no meio desses períodos né enquanto o pau estava quebrando eu olhava para o lado e falava cara pô legal aqui mas eu não quero ficar aqui para sempre né eu não quero ficar aqui para sempre é de repente o não quero ficar aqui para sempre ele veio acompanhado de eu quero trabalhar no mercado financeiro de repente o eu quero trabalhar no mercado financeiro veio acompanhado de uma apostila que eu imprimi na internet comecei a estudar para o CPA 20 de repente essa apostila ela se transformou em estudo de repente esse estudo se transformou em uma prova que eu passei de repente isso é que se transformou em uma empresa que eu ingressei depois de repente eu saí do Outback ou seja qual foi o meu resultado por conta das contas eu estava trabalhando onde eu queria mas onde tudo isso começou no meu pensamento não é então quando a gente tem um erro na empresa ou a gente quer mudar o nosso resultado o que que geralmente o gestor faz ele muda o processo só que mudar o processo para tentar acertar o resultado muitas vezes é tão relevante quanto você tomar o remédio para curar uma doença porque se eu estou resfriado e eu tomo um remédio eu passo só que aí eu fico resfriado de novo tomo remédio eu passo e eu descubro que eu tomo pouca água e aí eu sempre vou ter a mesma doença então se eu mudar o processo eu vou mudar temporariamente o resultado mas se eu quiser mudar o resultado genuinamente vou precisar mudar algo que vem muito antes disso qual que é a real causa que é o que? é a raiz cara a raiz na nossa vida é o pensamento a raiz na empresa é a cultura e o pensamento ele é muito importante de ser cultivado porque se você olha para uma planta que tem vida e você rega ela com água ela vive se você não rega ela com água ela não vive então qual que é o segredo é o cultivo e quando a gente está em uma empresa e aí eu vou traçar um paralelo agora com por exemplo religião aí na igreja porque que é tão importante porque ao estar lá você ouve ao você ouvir você fala ao você falar você se ouve então você vai fortalecendo o seu pensamento e quando você faz isso você acaba fortalecendo também a sua ação a sua atitude então esse tipo de ação dentro da empresa é muito relevante isso é algo que eu acho que a gente pode aprimorar muito aqui no Grupo Primo mas a importância da cultura é porque ela traz mais resultado de fato né cara então assim realmente cultura e tecnologia são duas coisas muito importantes e tem um lance que acho que vai de encontrar o tema que a gente puxou aqui do próprio episódio o que que tem nessas empresas que crescem mais do que o das empresas que não crescem tanto e aí um lance que eu observo assim tendo contato com muito empreendedor é que na origem do negócio quando o empreendedor aí cria o negócio normalmente o objetivo dele não é criar um negócio o objetivo dele é se dar um emprego o cara fala assim pô tô aqui quem sabe eu começar a empreender agora eu vou ganhar um pouquinho mais de dinheiro e vou ter tempo livre ele tem essa ilusão aí no começo como a gente sabe né aí ele vai lá e começa ele pensa o que que eu sou bom pô eu sou bom em finanças vou montar um escritório sou bom em cozinhar vou montar um negócio de cozinha e vender no iFood vai fazer o que ele sabe fazer e aí ele começa a ganhar um dinheirinho 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil e aí ele tá ganhando daqui a pouco 30 mil um negocinho micro já é o suficiente pra ganhar 30 mil né olhando pro tamanho do mercado e aí ele se depara com a seguinte dúvida pô eu posso seguir crescendo esse negócio tomando mais risco mais funcionário papapá que é uma puta dor de cabeça e meu lifestyle nem vai mudar tanto ou eu posso ficar aqui sem tomar mais risco e viver esse lifestyle business né que é o negócio que me dá o meu emprego meu lifestyle business e não o caminho do hardcore business que eu vou fazer um negócio de verdade pra ser grande e tudo mais e aí na minha visão e os dados dizem isso né 96% das empresas faturam menos de 1 milhão de reais por ano o cara opta normalmente pelo lifestyle business não toma o risco porque ele pensa que o risco é menor aí na minha visão pessoal fiz isso na minha jornada me deparei com essa mesma mesmo cenário eu acho que o risco é maior ficar no lifestyle business porque o mercado é sempre caótico é sempre é sempre treta o mercado tá sempre mudando vai vir um covid vai vir uma recessão vai vir um governo maluco sempre e se tu te mantém pequeno tu te mantém frágil é como se fosse um oceano com uma tempestade constante onde tem grandes transatlânticos e umas canoas canoa vira fácil transatlântico fica forte na pandemia mesmo eu perdi 20% da receita em março bateu o covid no Brasil 20% dos clientes cancelaram nunca tinha acontecido no outro mês eu cresci 30% em relação ao mês anterior por quê? porque eu sabia as minhas alavancas de crescimento e falei tripliquei meu investimento em mídia pra adquirir os clientes que eu tinha perdido e seguia assim e a gente dobrou de tamanho em 2020 e seguiu fazendo assim nos outros anos mas se eu tivesse optado por ficar no lifestyle business não teria o dinheiro eu não saberia as alavancas e talvez não estaria aqui falando com vocês hoje então esse é um ponto que eu vejo que começa na cultura porque growth que é um assunto que eu sempre trago aqui mal bem esse crescimento essa pauta ele não é uma área não é um setor da empresa ele é a cultura só que parte dos fundadores dessa decisão que o cara tem que tomar em algum momento da vida dele que talvez foi o que você estava vivendo lá você estava vivendo um lifestyle business estava o Benzão demais cinco pessoas ganhando dezenas de milhões aí vocês tomaram a decisão que vocês pensam todo dia se põe certo ou errado e cara vamos fazer um hardcore business aí eu não sei se tu está convicto ainda se for uma boa decisão a minha área é quatro vezes maior do que era o Primo Rico que loucura né cara agora vou fazer uma pergunta difícil para vocês quero que vocês ah só agora outras foram tranquilas a segunda pergunta aquela era a primeira não cara a gente tem 13 perguntas a gente fez uma até agora e passou da introdução passou da introdução não mas é porque essa pergunta assim qualquer pergunta a gente pode responder sempre sob a ótica do senso comum e do viés de politicagem ou a gente pode misturar isso e falar a verdade com a verdade né e aí eu tenho opiniões muito impopulares eu acredito né e eu acho que essas opiniões populares de fato me trouxeram até aqui porque se as minhas opiniões fossem populares eu estaria concordando com o que a maioria faz logo eu faria o que a maioria faz logo eu teria o que a maioria tem né então pelo fato de eu ser uma pessoa muito diferente ter coisas muito diferentes e isso tudo ser fruto de opiniões muito diferentes eu geralmente tenho que defender muito mais as minhas argumentações porque eu tenho muito mais oposição ao meu viés filosófico né então eu trago pra vocês um questionamento importante o que é mais relevante pra prosperidade de um negócio o modelo de negócio ou as pessoas as pessoas as pessoas te permitem ajustar o modelo de negócio que tá ruim o modelo de negócio se ficar se as pessoas forem ruins você pode ter o melhor modelo de negócio que não vai chegar em lugar nenhum são as pessoas agora não são todas as pessoas é aquela meia dúzia que faz sentido pra sua empresa então a gente brinca assim o iFood serve pra todo mundo mas nem todo mundo serve pro iFood por quê? porque talvez esse cara que é muito bom ele não necessariamente se adeque aqui então as pessoas eu tenho convicção pelo menos dentro da minha experiência do meu espaço amostral as pessoas mas as pessoas certas não todas as pessoas tem gente que não serve o Diego daqui a pouco não vai servir pro iFood e o iFood tem que demiti-lo tem que recomprar a participação acionária dele e falar cara não é aqui mais que serve tem que ter essa coragem e é isso que às vezes que eu acho que as pessoas acho que a polêmica tá aí viu Thiago da minha resposta que é quando a gente fala pessoas essa não é uma resposta legal essa é uma resposta difícil porque isso implica em mandar embora a pessoa que não faz mais sentido hoje e amanhã vai ter outra pessoa sim wildlife anunciou hoje um dos fundadores se tornou partner do benchmark que é um dos principais vicis do mundo ele era o CEO deixou de ser o CEO sabe por quê? porque disseram precisamos agora de uma outra jornada de uma outra pessoa então é pessoa mas não necessariamente as mesmas mas então você tá partindo da premissa que são as pessoas porque as pessoas podem mudar um modelo de negócio que não está dando certo eu ouvi o galinha essa questão aí né é porque assim se eu for por parte do pressuposto que eu posso mudar o modelo de negócio aí as pessoas são mais relevantes de fato eu olho muito pra uma frase do Warren Buffett que diz mais ou menos assim ele gosta de investir em negócios à prova de burros algo nessa linha né um negócio que pode ser gerido por alguém que não seja dos melhores né só que eu também fico refletindo muito sobre o seguinte tem modelos de negócio que rodam muito bem com pessoas que não são as melhores concordo né só que você tem negócios que quebraram com pessoas excelentes e que logo depois viraram bilionários ou seja elas eram as pessoas com o maior grau de capacidade nem elas conseguiram mudar o modelo de negócio ali e a empresa precisou quebrar então eu fico sempre é claro que a sua resposta ela faz sentido pra mim porque se uma pessoa puder mudar o modelo de negócio bom então a pessoa ela é mais relevante se ela não pudesse mudar o modelo de negócio eu acredito que uma pessoa incrível não pode fazer um negócio que não tem um bom modelo de negócio dar certo né e a gente viu vários negócios quebrando também mas realmente acho que depende do ponto de vista que a gente coloca deixa eu desafiar o teu raciocínio tem um em estratégia tem uma um conceito que a gente chama de hello effect hello é aquele negocinho do anjo a réola né que chama o que que esse conceito fala ele fala assim quando você olha a imagem de um anjo a primeira reação é falar nossa é puro nossa é do bem e etc a imagem cria isso né então e eventualmente ele não é né só por hipótese aqui o que que esse conceito traz ele traz o seguinte às vezes você olha pra empresas e vê empresas com desempenho ótimo e você associa ela a pessoas e às vezes você vê com desempenho ruim e novamente associa pessoas e você diz esse executivo aqui é bom porque a empresa foi bem esse executivo aqui é ruim porque a empresa foi mal o que que tá por trás dessa discussão que a gente precisa ser capaz de tirar os efeitos exógenos pra efetivamente avaliar essa discussão então vamos pegar um exemplo do Brasil Brasil é um país fechado tem um monte de barreira de entrada aqui o gringo tem dificuldade pra vir trabalhar aqui o gringo tem dificuldade pra investir aqui o empreendedor é sufocado diariamente não consegue subir então o que acontece no meio do caminho tem um monte de empresa merda que compete e ganha mas é merda mas porque não tem competição então você olha pra esses caras essa empresa com gente medíocre vai prosperar? vai lógico que vai prosperar porque o competidor é mais medíocre ainda não tem competidor cara é um país fechado gente é um país em que o gringo não consegue vir com facilidade o empreendedor não emerge então se você tem um negócio grande como você mesmo disse agora há pouco você cara você tá deitado em berço esplêndido deixa eu fazer uma pergunta pra vocês qual foi o negócio brasileiro que tem 40, 50 anos de vida que nos últimos 10 anos vocês falaram uau nossa animal isso aqui que eles criaram vocês conseguem lembrar de algum? com quantos anos? que tenha sei lá 40, 50 anos de vida difícil né? difícil no Brasil? é tudo isso porque você não precisa competir cara tramontina com certeza tem uma empresa ou outra com certeza mas olha como é difícil agora pensa na Microsoft nos Estados Unidos a Apple tem 50 anos e por aí vai então cara o Google tem já com seus 30 anos bicho é a Amazon tem 29 anos então o que eu quero dizer é o seguinte se você não extrai esses efeitos exógenos você fica com essa sensação o raciocínio do Buffett faz sentido mas no mercado americano você não tem muito essas barreiras de entrada no Brasil não dá pra fazer muito essa análise por quê? porque você tem esses efeitos que no final parecem fazer você ser bom ou ruim não porque você é bom ou ruim mas porque tem uma camada aqui que de alguma forma não permite você fazer a avaliação correta das pessoas entendeu? sobre isso eu tenho uma sensação aqui que eu não sei se eu tô certo trazer pra vocês aí que beleza as pessoas são o ponto mais importante tudo mais mas como uma única pessoa faz muita diferença porque às vezes assim parece que só tem gênio naquela empresa mas eu achava isso achava que não não tem aquele grande líder na real é uma empresa que as pessoas constroem e cara acho que tem na minha experiência hoje eu vejo por exemplo o Jobs quando ele saiu da Apple a Apple tava indo bem foi meio mal e ficou o mesmo time e saiu o Jobs teoricamente ele era ruim aí na apresentação que o Jobs volta pra Apple não sei se vocês já voltaram a ver aquela apresentação vale a pena olhar que é o primeiro keynote do Jobs voltando pra Apple ainda como no conselho sem voltar como CEO é 100% sobre mudança de conselho ele apresenta o novo conselho da Apple aí ele fala assim cara genial dá uma olhada vai adorar de novo né já deve ter visto em algum momento ele fala assim não a gente tem que investir em software software é a parada que era uma parada nova naquele momento aí ele traz o Larry Ellison da Oracle pro conselho que é o cara mais pica da humanidade de software e depois o resto é a história só que aquele conselho que ele montou os nomes são muito foda então às vezes eu acho que talvez o que o Buffett tá querendo dizer aí não sei não tenho certeza tô falando aqui pra ver se vocês veem isso na operação de vocês que pô o cara que tá Coca-Cola uma empresa que ele tem muito no portfólio os caras que criaram em tocar o Sérgio Zimmer o primeiro CMO da história na Coca-Cola cara genial mas a operação do dia a dia é muito fácil né os caras operam Coca-Cola muito fácil mas aquele core era muito pica pra chegar onde chegaram só que o business em si não precisa de um monte de gênio diferente sei lá de uma consultoria McKinsey pô a McKinsey todo mundo tem que ser gênio porque o business é muito difícil entendeu então ele não vai estar no portfólio do Buffett porque 90% da empresa precisa ser muito pica tanto que é fonte de talento no mundo uma McKinsey da vida versus a Coca-Cola que precisa de poucos gênios mas sempre uma pessoa faz muita diferença tenho visto isso no meu dia a dia eu acho que onde a gente vai concordar é que as duas coisas são importantes o bom modelo de negócio e as pessoas porque imagina que você conhece o melhor vendedor do mundo e aí ele vai vender um produto de alta margem cara no modelo de negócio eficiente isso aqui vai trazer caixa se você dá um produto muito difícil para ele vender para um mercado que não quer comprar onde a qualidade é baixa do produto ele pode até conseguir vender mas talvez ele não consiga sustentar uma empresa vendendo um produto sem margem mesmo sendo o melhor vendedor do planeta então talvez a gente tenha que aprofundar um pouquinho mais em o que é um bom modelo de negócio e o que é uma boa pessoa porque a única coisa que me vem na cabeça que poderia de fato salvar o modelo de negócio ruim como pessoa seria um empreendedor porque se um vendedor é um ótimo vendedor mas vai vender um produto que não faz sentido a única coisa que faria ele mudar o modelo de negócio é ele pensar além da administração dos recursos que ele foi incumbido de administrar concordo totalmente então acho que o empreendedor é aquele que pode mudar o jogo e os executivos eles vão gerenciar melhor esse curso de alguma forma mas cara se a gente pensar que o modelo de negócio não é estático sua empresa ao longo de 20 anos vai ter que mudar vocês mudaram você mudou a gente mudou o modelo de negócio na prática ele é fruto de um grupo de pessoas pegar o teu exemplo da Apple e agora que vai transformando ele ao longo do tempo por isso que eu não acho o modelo de negócio mais importante vamos pegar alguns poucos exemplos de Brasil aqui só para a gente ser rápido onde você comprava a Leto Doméstico há 15 anos atrás? sei lá Casas Bahia na loja onde você compra hoje? na internet onde tiver o modelo de negócio mudou as Casas Bahia há 20 anos atrás sabe o que ela dizia para as empresas de internet? não, não eu quero o cara na minha loja ele vai andar aqui vai ver mais uma TV e vai pegar o meu crediário o modelo de negócios não evoluiu porque as pessoas não conseguiram fazer isso como é que você pegava carro há 15 anos atrás? carro não, desculpa um táxi no dedinho passar aqueles telefones no ponto do táxi falam eu estou aqui putz tinha isso hoje é 99 eu nunca peguei um táxi na vida deixa eu te falar um negócio qual que é a hamburgueria que mais vende hambúrguer em São Paulo? vocês sabem? pô tu sabe com certeza eu sei eu sei não, não, não é um chamado Pérez alguém já pediu é um azulzinho não acredito cara, sabe o que o Pérez entendeu? ele entendeu que as pessoas vão escolher um hambúrguer A ou B a partir do conteúdo e o cara que é um empreendedor ele aprendeu a fazer um conteúdo foda sozinho e só trabalhar de forma orgânica o cara que mais vende hambúrguer em São Paulo então o que eu quero dizer no final é o modelo do negócio ele não é estático ele vai ter que mudar e quem vai fazer essa mudança é as pessoas por isso que assim se eu tiver que escolher só um pra poder não ficar aqui no meio do caminho ainda acho que é pessoas É que nem uma banda no fim das contas pra uma banda fazer sucesso depende das pessoas só que qual que é a pessoa certa qual que é o instrumento certo tudo é instrumento desde pessoas mas pra tocar pra elas tocarem junto pega o máfia do Paypal apesar de ter feito o Paypal muito bem feito também os caras saíram e fizeram outros negócios talvez a harmonia que o cara constrói aquelas pessoas juntas tem uma pessoa que sai e faz um baita negócio mas naquela banda naquela harmonia naquele instrumento não era a melhor a melhor sintonia precisa combinar com outras pessoas não é uma ciência exata essa é a complexidade da coisa mas que vai mudar o jogo vai mudar se tu conseguir combinar do jeito certo eu acho muito improvável eu concordo com o argumento eu acho muito improvável por exemplo um time de alto escalão conseguir fazer um negócio de varejo no Brasil dar certo por tantas décadas por exemplo ou uma empresa no segmento de aviação dar certo por longas décadas também ou pelo menos eu vou dizer que é muito mais difícil porque pessoas muito brilhantes já passaram por isso agora já acho que é muito mais simples você dar certo em outros segmentos mesmo sendo um profissional de um nível inferior a esses outros os desafios são diferentes operar no mercado de baixa margem é complexo agora o que que caracteriza um bom modelo de negócio aliás primeiro pessoas a gente está falando de pessoas o que caracteriza uma boa pessoa para vocês pensando sobre a ótica do indivíduo que quer se desenvolver ou seja um desenvolvimento pessoal para que eu cresça de alguma forma no meu trabalho ou no meu negócio e também sob a ótica até de contratação porque a gente falou de cultura só que a cultura cada um tem a sua cada empresa tem a sua mas devem existir características em comum entre as pessoas que de alguma forma dão certo ou crescem na vida eu vejo algumas o que que é uma boa pessoa sob a ótica de crescimento profissional só deixa eu responder a mais simples para descartar a galera já vai responder a parada mais difícil já é que se não é para mim é o brilho no olho de eu preciso desse emprego e eu vou fazer de tudo para dar certo e o cara está disposto a aprender a fazer o cara lógico o cara tem um nível simples de aptidão ali mas meu esse cara se eu falar para ele que ele vai sentar aqui vai aprender isso ele vai se dedicar ao máximo porque ele precisa o cara que não precisa ele não vai se dedicar a nada é que eu acho que você está pensando muito num cara que ele é ele tem uma na hierarquia assim ele é um cara mais entrante na empresa acho que a gente tem que pensar mais não então eu estou escartando mas se você for para um lado que é aquilo que o Denner defende o primo falou também de tipo o cara que quer mais esse cara quer mais eu acho que dá para ir para essa linha cara vou começar essa aqui eu diria três coisas assim um é garra que eu acho que você trouxe aqui outra é ambidestria isso para mim é super importante e lá no iFood isso é super importante em qualquer empresa que eu for isso para mim é muito importante que é essa capacidade de você trabalhar com duas coisas que são contraditórias ou seja eu quero um cara que seja um puta de um otimizador porque eu preciso fazer o meu processo no final custar menos mas eu preciso de um cara que pense esse mesmo cara precisa sentar numa mesa e pensar diferente em alguns momentos para a gente conseguir encontrar uma nova forma de vender no exemplo que o primo usou aqui há cinco minutos atrás então ambidestria para mim é o segundo e o terceiro é ética porque senão eu não consigo descentralizar eu preciso criar um monte de política a empresa fica engessada um monte de processo um monte de sistema e a minha empresa depois vira um monolítico então garra ambidestria e ética para mim são os três o que seria ambidestria cara que você falou ambidestria cara pensa o seguinte a empresa no Brasil de forma geral em especial as grandes são empresas hoje de otimização de custo são velho investor não growth investor total então por que você fala algumas empresas não vão sobreviver porque elas não conseguem se adaptar porque elas só trabalham com um lado cérebro corta custo corta custo aumenta a receita um pouquinho corta custo aumenta a receita um pouquinho corta custo corta custo aumenta a receita um pouquinho cara você não vai muito longe nisso historicamente você olha para a bolsa qual é o crescimento médio de receita das empresas no Brasil é 5 10% ao ano é o cara da ideia maluca que está certo é o cara da ideia maluca que também é um otimizador isso é o ambidestro sabe o cara chuta com a direita com a esquerda o negócio parece contraditório mas isso te faz uma pessoa muito melhor na empresa é a mesma coisa deixa eu te dar um exemplo do meu trabalho quando eu sento para discutir os meus negócios que já são grandes e maduros por exemplo restaurante eu olho tier payback ebite margem de contribuição e etc quando eu com o mesmo chapéu financeiro não de estratégia financeiro sento para discutir os meus projetos que hoje estão crescendo 50% ao ano e que ainda estão se provando eu não estou preocupado com tier payback margem ebite eu estou preocupado com o cliente está amando um fase dois é escalável não é binário fase três dá para ganhar dinheiro você vê são coisas totalmente diferentes coisa mais comum que eu encontro é alguém do tipo o pessoal da Liga Ventures que me chama para poder falar lá com empresas que estão montando CVC Corporate Ventures e eles falam cara como é que você calcula tier num projeto de inovação não calculo desculpa que a minha expressão é a grosseria olha o nível de raciocínio de uma pessoa que está discutindo inovação como é que eu calculo tier você está de sacanagem a única coisa que eu sei é que eu não sei o que vai acontecer com esse projeto isso é a falta de ambidestria na empresa brasileira você precisa ter essa capacidade quem faz isso muito bem hoje a Apple tem um negócio lá que dá muito dinheiro e ela vai tentando descobrir novas coisas algumas dão errado ela volta ela vai tentando e ela volta ela vai tentando sem compromisso com erro quem não faz isso bem meta a meta hoje depois do Facebook criado originalmente ela é fruto de aquisições ela é muito pouco fruto de novos negócios efetivamente criados para poder incorporar no ecossistema dela ela tem dificuldade o Threads com todo respeito é uma cópia do Twitter é o Stories é o Stories é uma cópia tudo é uma cópia tudo é ali falta ambidestria na Amazon você não vê falta de ambidestria o WhatsApp mal executado para caramba se for ver o negócio tem muito potencial desperdiçado ali porque eles não lançam nada no produto é isso verdade faz sentido? não entendi é uma cabeça onde por um lado você é um gestor um administrador de recursos vamos dizer assim um pouco mais maduro um pouco mais duro mas ao mesmo tempo você também tem uma tem um molejo de inovação de continuar crescendo de sonhar é a mistura entre ser visionário e olhar para números porque pensa assim a portfell lá que é o mesmo trabalho que você fazia há 15 anos a primeira coisa que você vê para mim é fazer um vídeo XYZ no mercado tradicional o cara não pensa em fazer um vídeo o cara pensa como que eu ligo melhor qual é a melhor plataforma de CRM como que o capítulo mais lide mas ao mesmo tempo você volta e fala tomei uma decisão de tech acho que não foi a mais acertada está muito grande reduz aí é isso exatamente isso sobrou para mim falar alguma coisa depois disso aí mas eu tenho uma interessante que é para completar tudo o que vocês falaram obviamente que é a vibe da pessoa que você está contratando por exemplo eu me preocupo no momento que a empresa ataca ela exige demais as pessoas nem todas são assim todas as empresas tem fases diferentes eu me preocupo muito se a pessoa tem capacidade de tirar da vida dela distrações porque quanto mais suscetível a distrações a pessoa é ou seja ela joga muito por exemplo ela dorme a série não consegue chegar em casa não ver uma série essa pessoa muito suscetível a qualquer estímulo de distração ela não vai conseguir colocar a cabeça inteira no negócio a vibe dela é outra e vai fazer com que ela não consiga corresponder as minhas expectativas que é preciso de muito cognitive load preciso muito da tua cabeça aqui nesse negócio porque eu brinco assim que a V4 hoje numa fase que a gente está ela é um esporte da mente então se eu trago uma pessoa com pouco cognitive load ou seja ela tem pouco espaço mental porque ela tem muitas distrações na vida e ela é muito suscetível a essas distrações ela vai acabar tendo um burnout então não é o esporte para ela para ela o esporte é outro então a vibe que a pessoa está por exemplo eu sou muito cara do home office e não que eu ache que o home office não funciona mas eu acho que no momento que a gente está na vibe que a gente está é o ideal e tem gente muito boa que está em outra vibe o cara não vai ir o cara sei lá está morando em gramado lá e quer ficar na cabana com três filhos e três cachorros está tudo certo para certos tipos de negócio o cara vai arrumar um trampo sei lá uma empresa fora do Brasil vai ser super lindo mas para mim nesse momento de construção não é a vibe mais adequada então eu me preocupo muito qual é a vibe da pessoa porque tu tirar esse cara lá e tentar mudar a vibe dele vai ser um burnout para ele entendeu? eu entendo isso aí é tipo o cara que ele ele trabalha as oito horas por dia mas literalmente o trabalho dele acaba no final do dia que não é um problema só não é a minha vibe hoje ele não leva trabalho para casa no sentido ele não pensa no trabalho porque ele não precisa pensar no trabalho é porque ele está um velho investor então se ele está trabalhando na Gerdau não vai exigir muito mais que isso o cara está lá fabricando ferro é isso aí não tem muito mais tem lá umas áreas que sim mas o business core de 50 bilhões de receita é mais otimização de processo mesmo boa parte da galera que está lá é diferente da gente que está assistindo uma série no domingo à noite tiram a foto da TV e mandam no grupo do primeiro cat caramba a gente podia fazer alguma coisa assim você está trabalhando querendo ou não você está pensando em coisas alternativas agora falando em bom profissional cara vamos falar sobre bons negócios e sobre dúvidas que temos aqui porque o dia desses cara que estava andando pela internet e eu vi uma notícia no Neo Feed cara fala pra mim assustadora cara olha só no ano fiscal de 2022 o iFood teve 206 milhões de dólares de prejuízo líquido e a gente está falando de crescimento de coisas boas de exemplo não é possível não é possível não é possível você pede tanta hambúrgura tanta pizza lá esse cara fica com 10, 20% do meu salário todo mês explica pra gente isso qual que é a lógica de uma empresa que cresce tanto ela ter um prejuízo como esse Tiago a gente cara tem hoje vocês vão quebrar é isso? não a gente tem 45 milhões de clientes ativos por ano nossa mãe do céu o iFood hoje entrega um bilhão de pedidos na casa dos brasileiros por ano caramba então cara eu tenho 45 milhões de clientes no ano e eu tenho uma frequência que é esse um bilhão dividido por 45 altíssima altíssima o que isso significa? significa que eu construí um negócio no meu core business super interessante entrega de comida certo? agora eu posso entregar farmácia não posso? é muito parecido eu posso entregar pet shop comer a ração um negocinho que você precisa pro seu cachorro por que eu não vou fazer isso? então se você perguntar os seus negócios originais já maduros eles dão dinheiro eu tô muito feliz com eles entrega de comida agora eu tô investindo em mais 10 negócios mas podemos pensar pequeno e ficar parado no tempo e aí eu vou fazer o que? começar a distribuir dividendos pros meus acionistas o que vai acontecer daqui a 10 anos é que a gente vai ser uma mera plataforma então deixa eu te contar um detalhe da nossa indústria todas sem exceção aliás sem exceção todas as empresas no mundo que começaram esse negócio que a gente começou aqui no Brasil em 2011 todos não são mais líderes de mercado com exceção de uma empresa no mundo iFood todos mercado americano Grubhub terceira empresa do mercado hoje Inglaterra Just Eat terceira empresa do mercado hoje e por aí vai todos a única exceção no mundo é o iFood sabe por que? até 2018 o iFood gerava caixa o iFood não precisava de dinheiro até a gente entender que eu não queria ter um negocinho pequeno porque se eu não fosse grande eu não ia conseguir bater de frente com caras que na sequência vieram com um bilhão de dólares no bolso Uber Eats Rapp Glovo que já correram né eu que estou dizendo não é ele eu tenho ele que está dizendo eu tenho duas opções opção número um ficar feliz agora e falar olha como eu sou um bom CFO vamos distribuir dividendos ou eu posso dizer olha como eu sou um bom CFO e um bom cara de estratégia dizendo a gente está construindo o próximo iFood e aí eu vou te dar um número para você entender isso o negócio original do iFood que é o marketplace de comida que era 100% da receita em 2018 hoje ele é 40% da receita crescendo né ele cresceu ele cresceu ele é 15 vezes maior ele é 40% da receita outros 40% são de negócios criados em 2020 e 20% são negócios criados nos últimos 18 meses esses mais novos eles perdem dinheiro ainda de forma consciente de forma organizada só que o que eu estou fazendo é criando um negócio que tem um nível de frequência tão alto que daqui a pouco você não vai conseguir ir para outro lugar porque você se acostumou com ele porque os serviços naturalmente o serviço tem que ser bom naturalmente a marca tem que ser boa naturalmente um monte de outras coisas precisam acontecer então é isso eu não quero ser uma tipo de empresa brasileira como que está a posição de caixa de vocês cara vocês estão saudáveis? super super a empresa tem bastante dinheiro em caixa é desalavancada não tem necessidade de novos recursos a gente recebeu dinheiro só em 2018 o iFood nunca mais pediu dinheiro foi público a sua foi 500 milhões de dólares nunca mais o iFood nunca mais pediu dinheiro e não precisa não precisa de investimento esse ano não precisa de investimento nos próximos 5 anos legal eu posso tentar abstrair aqui o Ito me julgar deixa eu até mais longe exceto por um movimento transformacional do tipo um M&A muito grande o iFood não precisa mais de dinheiro de investidor caso tu queira fazer isso pra sempre não precisa ainda crescendo ainda desenvolveu negócio mas tentando abstrair aqui ver se faz sentido um frame que eu tenho na minha cabeça aqui pra galera tentar entender por que é tão bom o negócio é uma forma como eu observo e por que ele tem esse poder todo porque basicamente a gente tem 3 grandes objetivos quando a gente está fazendo um processo de growth e tudo mais que é aquisição engajamento e monetização então a gente tem que adquirir base pro nosso negócio fazer com que essa base se engaje com o nosso com o nosso ambiente e tudo mais que vai trazer a retenção engajamento e retenção então adquiro engajo pra reter e só então eu monetizo então vou pegar um outro case aqui depois troco pro Barreto julgar o Nubank eu acho que esse foi a surpresa pra quem não entendia esse processo que ele brilhou tanto porque o primeiro produto do Nubank ele não era um produto rentável porque a última fase é a monetização só que cara com 80 milhões de pessoas adquiridas engajadas e retidas vamos dizer que eu não estou ganhando nada com isso então não precisa ser muito criativo pra tirar dinheiro dessa base o cara vira um marketplace começa a vender a geladeira das casas Bahia como um take rate qualquer ideia que o cara tiver com 80 milhões de pessoas engajadas entrando quantas vezes por dia no app quantas vezes por semana qual é o weekly que tive users deles lá absurdo então essa talvez nem fosse a preocupação no primeiro momento não sei no caso de vocês qual é a visão mas o frame é esse se eu dou jeito de adquirir base engajo e retenho eu tenho muita inveja do iFood pra mim o iFood mercado livre inveja boa né são os dois maiores cases do Brasil e olha quanto tu já gastou no mercado livre olha quanto tu já gastou no iFood cara talvez tu tenha gastado 100 mil reais no mercado livre talvez tu tenha gastado 15, 20, 50 mil reais no iFood na tua vida o número que explica isso que ele está falando é o seguinte o cliente que eu adquiri em 2015 ele comprava 4 vezes por ano hoje ele compra 25 vezes por ano que é o engajamento e retenção o cliente que eu adquiri em 2016 ele mais ou menos consumia 4 vezes por ano hoje um ano a menos de vida que aquele primeiro exemplo ele consome 21 vezes em média por ano foda então olha o tamanho desse empilhamento ao longo do tempo que é isso que você está dizendo e as minhas metas lá na minha gestão são divididas nessas 3 áreas eu tenho a área de aquisição eu tenho uma diretoria a área de engajamento e retenção que é uma diretoria e a minha área de monetização é outra diretoria cada um tem um então galera a gente tem que pensar em como adquirir e eu não me interessa quanto dinheiro tu faz tipo a meu time de vendas não tem meta de receita com cliente eu não quero fechar um contrato grande a meta do meu time de aquisição que não é mais time de vendas é a qualidade do cliente então por exemplo eu vendo B2B quão grande é o cliente vale mais pontos não interessa o que tu vendeu para ele cara se ele comprou um contrato de 500 mil reais por mês ou ele comprou uma situação estratégica o que me interessa é a qualidade desse cara e que eu consiga reter ele para depois vender mais coisas e monetizar mais essa base que coisa cara Kaique eu fiz tantas anotações interessantes você quer que eu faça um overview delas ou não? por favor eu vou fazer um overview antes de a gente partir aqui para a finalização eu quero ver se você vai se achar nesse papel aí que eu vou de trás para frente para baixo olha só primeiro eu notei algumas coisas que eu achei relevantes ao longo do nosso papo aqui que foi muito rico primeiro cara quando a gente fala de investir em algo a gente não deve investir em algo que gera diferencial a gente deve investir em algo que gera vantagem competitiva isso aí realmente parece simples mas é muito importante porque você vê nas discussões não cara a gente precisa de algum diferencial a gente não precisa de diferencial a gente precisa de vantagem competitiva o que é vantagem competitiva é algo que vai te fazer vender mais aumentar sua margem ou diminuir seu custo e de difícil replicação é difícil replicação é difícil alguém copiar acho que tem uma questão aí que quando a gente fala de diferencial ou seja, barreira de entrada de alguma forma diferencial a galera conecta muito com o produto acho que conecta muito com o final e o que a gente falou foi de tecnologia exato o meio que o primocast pode se enquadrar nessas categorias então é difícil replicação depois disso o que faz com que um negócio que esteja crescendo se diferencia dos seus rivais duas coisas cultura e tecnologia própria não necessariamente tecnologia e código o que a gente anotou como tecnologia a tecnologia é um conjunto de ferramentas ideias métodos e processos não necessariamente um desenvolvedor codando e a cultura ela precisa ser passada para a empresa com simplicidade priorização e frequência e junto disso a gente precisa olhar e executar a visão estratégica através da cultura além disso o Daniel falou uma coisa que eu achei sensacional que a cultura é um culto ou seja, ela deve ser cultuada para que ela seja incorporada relembrada o tempo todo assim como quando você ora em voz alta que você se ouve quando você vai numa igreja ou quando você conversa sobre coisas importantes para você quando você vai aprender o Daniel recebeu um conceito muito importante mais ação e menos glamour e de fato eu acho que isso está em falta hoje em dia em muitos lugares o Diego trouxe uma coisa muito interessante também sobre a cultura que tem a ver com no mundo dos negócios você demitir alguém que não faz parte da cultura e aí traz um paralelo com a nossa sociedade onde a demissão na sociedade é a cadeia e onde na religião a demissão seria o pecado então vai ser muito interessante que é uma forma de você expelir a pessoa do local onde ela não faz parte ela não está preparada para estar aqui ela não se adequa aqui uma demissão não quer dizer que é um profissional ruim ele só não é bom não se adequa à cultura isso é isso até porque quando você fala de leis tem coisa que dá prisão em um país e em outro não então são coisas diferentes e aí o Diego falou sobre um conceito que periodicamente eles implementam poucas informações transformacionais dentro do time e uma delas foi sobre a história da sopa a sopa quente demais queima a boca a sopa gelada demais não tem gosto então a sopa morna é a just right então a sopa quente pode gerar um ambiente muito agressivo e eles não querem isso eles também não querem um ambiente muito coletivista coleguista e etc eles querem o just right onde é um meio termo entre essas duas coisas eu anotei um insight também para a nossa empresa que eu tirei daqui e a gente também falou muito sobre o que é o bom profissional o que é o bom profissional o bom profissional é o profissional que tem garra ambidestria ética e ele não é suscetível a distração então ele tem um cognitive load baixo isso eu achei muito interessante eu achei muito interessante porque quando você ocupa a sua cabeça com muitas coisas é tipo a gente a gente gosta muito de jogo lança algum jogo novo nossa cabeça ocupa espaço nisso se ocupa espaço com isso só menos espaço para outras coisas então de fato você quer o que? um profissional que esteja engajado eu acho que dessa forma o trabalho ele acaba sendo um um entrante ruim na sua vida se você sempre procura se desconectar do trabalho o trabalho ele vai te estressar porque ele está atrapalhando ele está entrando na sua vida boa ele está atrapalhando ele está tipo puta que pariu lá vem a hora do trabalho exatamente e com esse apanhado de coisas a gente então caminha para o nosso final caramba eu adorei o resumo do episódio cara eu fiquei eu gostei desse apanhado acho que você tem que fazer sempre eu também acho eu vou dar uma ideia pega isso aí joga no chat GPT sai um livro aí sai mesmo sai mesmo você viu que o chat GPT anunciou junto com a Microsoft que agora eles vão fazer pauta de reunião a gente tem por exemplo a gente está esmarrando de borde segunda-feira e terça isso é bom cara a gente tem mais ou menos 10 pessoas na nossa reunião tem sempre alguém que faz a ata porra cara a ata é um saco e a pessoa estava dormidinha mão vacilada já perdeu já era aí vem uma informação cara o negócio que eu vim você é muito mais inteligente que a gente organiza redondo não vacila já estava ouvindo mesmo a gente estava ouvindo só fazer a ata só fazer a ata faz um bagulho já está ouvindo mesmo muito bom olha só quem quiser quem for empreendedor estiver precisando de ajuda para escalar o seu negócio através da internet você pode contar com a ajuda do Denner e da V4 é muito fácil para você contatar o Denner você entra no Instagram do Denner ou no Instagram da V4 que ele vai passar agora para vocês e você vai no direct a palavra primo e aí você vai receber todas as instruções lá Denner como que faz para encontrar esses dois Instagrams só jogar V4 Company no Instagram ou Denner Lipert no Instagram que tu vai achar ali aí tu vai mandar mensagem no direct com a palavra prima a gente vai te trazer essa possibilidade de entrar nesse produto que são 45 dias de 7 entregas que se ao final dos 45 dias não fizer sentido não gostar tu fica com todas as entregas de graça a gente não vai te cobrar nada e tu pode implementar ou jogar no lixo que for melhor para ti é um bom jeitinho de tu conseguir dar um passo além nesses assuntos são mega complexos porque no dia a dia de todo gestor é difícil conseguir dar conta de tocar tudo e às vezes dá um background check no que teu time está fazendo tem um CMO será que meu time está bem será que o meu trabalho está bem deixa eu ver uma visão de fora não é fácil ter CMO a gente tem que lembrar do marqueteiro tudo na descrição muito bom e Diego como faz para te encontrar nas redes sociais escreve lá Diego Barreto vai sair um cara de barba eu vi que você está com uma foto de um astronauta agora exato que coisa é essa eu fui sempre decolando e não dá ré a gente está fazendo muita coisa de inteligência artificial e a gente está fazendo uma brincadeira nas redes com isso entendi muito bom não deixa de se inscrever aqui no PrimoCast clica no botão de curtir acompanha a gente no Instagram pode fazer um trabalho super legal e no final das contas a gente quer que você desperte para novas perspectivas ouvindo a gente todos os dias é muito legal ouvir os depoimentos de vocês sempre tá bom grande abraço até o próximo episódio e tchau